Fala galera, eu sou o André Pacheco e esse é o Nerdfusão, o nosso programa sobre a cultura nerd. No vídeo de hoje eu quero falar sobre a notícia que acabou de explodir na internet. De que o ator Michael Keaton está retornando para interpretar o Batman no universo compartilhado de heróis da DC nos cinemas. E eu não tô ficando louco não galera, o Michael Keaton, o Batman do Tim Burton, vai estar no universo compartilhado da DC. Vocês conferem tudo isso agora. Ah, então quer dizer que está no ar mais um Nerdfusão. Nesse caso, vamos assistir. Antes de começar galera, fuzila o dedo nesse like, assina o canal e ativa as notificações para receber sempre em primeira mão as últimas notícias de filmes, séries, quadrinhos, colecionáveis, games. E eu tô fazendo vídeo quase todos os dias para manter vocês sempre muito bem informados sobre o mundo nerd. Então vem comigo, assina aí o canal e ativa as notificações para ajudar o canal a continuar crescendo. Então galera, o que nós combinamos aqui no canal? Eu havia dito que não ia trazer nenhuma teoria maluca, nenhuma teoria para ganhar view, para ganhar inscrito, porque eu acho que isso não é ser justo com os fãs. Mas eu tinha combinado de que quando eu visse que mais de três veículos internacionais reconhecidos trouxessem informações, eu iria fazer um vídeo para vocês aqui. E esse é o caso agora. Essa notícia de que o Michael Keaton está retornando no universo compartilhado de heróis da DC no cinema, está sendo publicada por vários grandes veículos de Hollywood. Como The Hollywood Reporter, The Rap, o Daniel RPK, que é um cara, um jornalista muito influente, também trouxe essa notícia. E eu faço a questão de trazer e repercutir isso aqui com vocês. Muito bem. De acordo com o The Rap, o Michael Keaton está em negociações com a Warner para retornar como Batman no universo compartilhado da DC. E como isso vai funcionar? De acordo com o rumor, o Michael Keaton vai substituir o Ben Affleck. E essa aparição vai acontecer no filme do Flash. E o que isso significa? Não sei. Significa que nós teremos a adaptação do clássico Flashpoint, o grande evento da DC, onde o Flash abre o multiverso de super-heróis da DC. Onde ele viaja por vários mundos e conhece várias versões dos super-heróis. Ontem mesmo surgiu outro rumor também de que o Jeffrey Dean Morgan, o Negan do Walking Dead, que interpretou Thomas Wayne em Batman vs Superman. E que ele também estaria para retornar como Batman, galera. E para quem não lembra, dentro do multiverso da DC, existe um universo onde o Bruce Wayne morre. E o Thomas Wayne acaba se transformando em Batman, galera. E isso pode ser também mencionado no filme do Flash. E esse rumor também afirma de que não é somente no filme do Flash que o Michael Keaton vai aparecer como Batman. Que ele estaria em negociação para várias aparições nesse universo compartilhado da DC. O Batman seria uma espécie de Nick Fury dentro do universo da DC. E possivelmente passar o bastão para a Batgirl. Então esse Flashpoint vai servir para unificar todos esses universos do Batman que nós temos até aqui, do passado. E para o futuro, assim como os novos 52, nós teremos uma nova versão do Batman. Que vai ser essa possível trilogia com o Robert Pattinson. Então o Robert Pattinson e o Coringa do filme solo, eles não estão dentro desse universo compartilhado. Isso já é o futuro do personagem numa outra linha do tempo. Que não vai se misturar com essa iniciada pelo Zack Snyder. E que vai unificar os outros universos anteriores. E essa história do Batman passar o bastão me lembra muito o Batman do futuro. Para quem não lembra, teve até uma série no final da década de 90 com mais de 50 episódios. Onde foi mostrado o Batman numa versão completamente futurista. Onde ele passa o bastão. Então isso provavelmente pode acontecer nesse futuro do universo compartilhado de heróis da DC nos cinemas. E essa notícia é tão bombástica que eu fico rindo sozinho, galera. Todos aqueles influenciadores, aqueles caras entendidos de cinema. Que estavam metendo o pau no Zack Snyder. Falando mal desse universo da DC. Tá todo mundo com cara de criança cagada no Twitter. Sabe aquela cara de criança que a mãe acabou de trocar fraldas a 5 minutos e caga nas calças logo em seguida? É assim que tá esse pessoal, galera. Os até tão falando assim, ó. Ah, até vou ver. Eu já sei que vai ser uma porcaria isso aí. Então, pra você que odeia os filmes da DC atual, mas não param de fazer videozinho ganhando dinheiro em cima e monetizando, chupa essa. Mas deixando os haters de lado aí. Eu quero ver a opinião de vocês. Vai ser legal trazer o Michael Keaton de volta como Batman? Deixe aqui nos comentários. Por enquanto é isso. Eu vou ficando por aqui. Um abraço a todos. E até a próxima, galera. E até a próxima, galera.